Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo é um recorte do Enem 2023 PPL, segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists Enem ordenada por conteúdo, playlists de assuntos temáticos, como a temática desse exercício, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, vamos continuando, né? Questão 128, Enem 2023 PPL. Esse exercício aqui vai ser uma ótima oportunidade para a gente revisar a hidrólise de diversos sais. Vai ser muito bom esse exercício. Então a gente bate o olho aqui, né? O composto que pode ser adicionado ao solo para atender essa necessidade é... Então, KNO3, CaCO3, Na3PO4, Al2SO4, NH4SO4. Então, diversos sais aqui, todas as alternativas com sais. A disponibilidade de nutrientes no solo, fertilidade, está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. O cultivo agrícola para grande parte das espécies vegetais desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. Por isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e o manejo do solo, de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Beleza. Considerando um solo alcalino no qual se deseja realizar o manejo a fim de ajustar o pH e aumentar sua fertilidade, então, o pH do solo tem que estar próximo a 6, é um pH levemente ácido. Um solo que está alcalino é um solo básico, é um solo que está ali com pH 8, um pH elevado, acima de 7, e ele quer manejar a fim de ajustar esse pH. O composto que pode ser adicionado para atender essa necessidade é, então, química inorgânica, correção de solos, acidez de compostos inorgânicos, e a gente vai entender isso usando hidrólise salina, que a gente vê melhor em equilíbrios químicos. Então, vamos lá. K, eu vou dividir aqui, porque eu vou colocar todas as dissociações iônicas desses sais e vou mostrar a hidrólise salina de todo mundo para você entender bonitinho. Mas essa questão, se você já conhece, você faz ela muito rápido. 2 minutos ali, 3, você matou o exercício. Então, KNO₃, KNO₃ vem do K⁺ e NO₃ menos, é um sal neutro. Não vai formar KOH nem ácido nítrico, é um sal neutro. A gente já vai entender por quê. Mas você olha para ele, você já tem que identificar que ele é um sal neutro. CaCO₃, carbonato. Tem carbonato, tem bicarbonato, é um sal básico, um sal aqui com cálcio, um sal básico. Na₃PO₄, o fosfato, ele em água vai formar, né? O fosfato, ele vai pegar H⁺, vai formar ácido fosfórico, que é um ácido fraco, e vai deixar o meio ali com um pouco de OH⁻. A gente já vai entender por quê. Ele é um sal básico. Então, pô, sal neutro, eu vou adicionar um sal neutro ali, só vai adicionar potássio e nitrato no solo. Pô, ele até falou aqui que é legal colocar cálcio, colocar potássio, mas não é isso que ele quer. Ele quer corrigir a acidez, né? Ele quer sair desse solo alcalino. Então, como o solo está básico, eu tenho que adicionar o quê? Um sal ácido. Sal neutro não vai fazer isso. Sal básico só vai aumentar a alcalinidade, aumentar a basicidade do meio. A L2SO4, A, é um sal de alumínio. Sais de alumínio são sais ácidos. É sulfato de amônio. Amônio, ele libera H⁺ também. Também é um sal ácido. Puxa vida, eu tenho dois sais ácidos. Eu posso usar os dois para sair do meio alcalino e chegar nesse pH 6, né? Um pouquinho levemente ácido aí. Só que qual que eu vou escolher? Ele quer minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro. Então, eu não vou adicionar nenhum sal ali no solo com alumínio, manganês e ferro. Por isso que eu não vou usar a alternativa D, que é sulfato de alumínio. O alumínio ali no solo é ruim. Além disso, essa questão é excelente, viu, pessoal? Ela trabalha muito bem essa questão da correção de solo e coloca ainda, ó, que ele quer aumentar a fertilidade do solo, né? Essa fertilidade é com o quê? Adicionando, por exemplo, amônio. O amônio, ele é um dos nutrientes ali essenciais, né? Para as plantas, né? O adubo, que é adicionado, tem o quê? NPK. Nitrogênio, fósforo, que é o P, e potássio, que é o K. Então, esse NPK que é adicionado no solo, da onde que vem o N, por exemplo? O nitrogênio. Uma fonte de nitrogênio é o amônio. Então, aqui, além dele corrigir a alcalinidade do solo, ele deixa o solo mais rico em nitrogênio. Muito 10. A gente vê isso melhor também no ciclo do nitrogênio, com amônio, com fertilizantes e por aí vai. Maravilha! Então, agora a gente vai ver por que esse exercício é muito bom para a gente revisar hidrólise salina, né? Rever como que esse sais vai ter ou não hidrólise. Então, vamos lá, né? Sal neutro, sal básico e sal ácido. O sal neutro, os íons ali liberados, não sofrem hidrólise salina. Nos sais básicos, o ânion sofre hidrólise salina. E no sal ácido, geralmente, é o cátion que sofre hidrólise salina. Vamos ver isso aí, então. Beleza! Antes da gente entrar na hidrólise salina, vamos revisar aqui rapidamente a força dos oxiácidos, porque eu vou fazer a hidrólise salina e vou falar. Ah, é um ácido forte, é um ácido fraco. Então, a gente tem que conhecer a força dos oxiácidos aí. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, ah, é um óxido forte. Qual que é o esqueminha para você lembrar disso? Você pega o número de oxigênios, subtrai o número de hidrogênios, se der 2, né? 4 menos 2 é 2, se der 2 ou mais é um óxido forte. Ah, ácido fosfórico é um ácido moderado. Ah, por quê? 4 menos 3 dá 1, se der 1, é um ácido moderado. Uma exceção que tem aí, o ácido carbônico, né? Porque 3 menos 2 dá 1, só que o H2CO3 é um ácido fraco. Quando que vai ser fraco, geralmente? Quando você fizer essa subtração do número de oxigênios pelo número de hidrogênios e der 0. Então, ácidos fortes, moderados e fracos. Se você for formar um ácido fraco, se você for formar um ácido moderado na hidrólise salina, aquela hidrólise salina ocorre. Beleza, né? Então, vamos lá. Nitrato de potássio. Jogou nitrato de potássio em água, primeiro sofre a dissociação iônica. Libera K⁺ e NO₃-. Aí você tem que pensar, o K⁺, se ele reagisse com água, se ele fosse sofrer hidrólise, quem ele iria formar? O potássio, o K⁺, em água, ele iria formar o hidróxido de potássio e H⁺. Então, se o potássio sofresse hidrólise, ele iria deixar o meio ácido e formar o KOH. Por que que isso daqui não ocorre? Porque o KOH é uma base forte. Então, é como se fosse assim. Vamos supor que ele sofreu hidrólise, formou KOH, ele volta imediatamente e forma o K⁺. O KOH hidróxidos da família 1A, da 2A, são bases fortes. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, é base forte, né? Beleza. Nitrato. Nitrato vai sofrer hidrólise e formar um ácido e OH⁻? Não. Por que? O nitrato, ele iria pegar um H⁺ da água e formar ácido nítrico. 3 menos 1 dá 2. Ácido nítrico é um ácido o quê? Forte. Então, essa hidrólise não ocorre. Então, o nitrato de potássio, nem o potássio, nem o nitrato, sofre hidrólise, é um sal neutro. Beleza. Sal básico. Carbonato de cálcio. Separou o cálcio, o cálcio separou o carbonato. Cálcio. Com água, qual que seria a hidrólise do cátion, né? Ele pegar grupos OH⁻ para formar a base e sobrar H⁺. Hidróxido de cálcio, base forte. Então, não forma hidróxido de potássio. E o carbonato? O carbonato com água, ele pega dois H⁺ aqui de duas águas e forma o ácido carbônico. Ácido carbônico é ácido fraco. Opa! Ele forma. Então, quando você jogar o carbonato de cálcio, o ânion carbonato ali em água vai pegar H⁺ da água. O carbonato vai se comportar como uma base de Bronsted. Ele vai receber H⁺ da água. A água vai doar H⁺ para esse carbonato. Vai se comportar como um ácido e aí forma o ácido carbônico. Nesse processo de formar o ácido carbônico que ali é fraco, né? Ele não existe de verdade, mas a gente está colocando ele aqui para simplificar, né? Ele fica como... Ele vai virar CO₂ e a água, tem outras coisas assim, né? Ele é um ácido instável. Nesse processo, como a gente tirou 2H⁺ para formar o ácido carbônico, sobra 2OH⁻. Então, ó, sal básico azulzinho no processo libera OH⁻ azulzinho. Então, ocorreu a hidrólise do ânion carbonato. E aí, nesse processo, liberou OH⁻. Por isso que ele é um sal básico. Essa é a hidrólise salina desse sal. Beleza? Então, o que acontece? Aqui é um dilema. A gente ensina, né? A gente, professor de Química, ensina isso na Química Inorgânica, sem falar de equilíbrios químicos, só falando assim. Ah, o cálcio, ele vem do hidróxido de cálcio. O carbonato, ele vem do ácido carbônico. Ah, se ele vem do hidróxido de cálcio, ele não vai sofrer hidrólise. Se ele vem do ácido carbônico, ah, ele sofre hidrólise. E aí, a gente ensina na Química Inorgânica, sem falar de hidrólise, e depois a gente ensina de novo nos equilíbrios químicos, na fisicoquímica, mostrando a hidrólise. Eu acho que já é melhor ensinar tudo de uma vez, que aí você entende que é o cátion e o ânion, fazendo esse equilíbrio químico, ele forma... Vai ocorrer se ele formar um ácido ou uma base fraca. Não vai ocorrer se ele formar um ácido ou uma base forte, porque ele imediatamente voltaria para a esquerda aqui, para os reagentes, beleza? Então, esse é um problema aí que a gente tem. A gente ensina dois momentos, né? Você vê de uma forma mais superficial ali na Inorgânica, e depois você vê de forma mais aprofundada em equilíbrios. Fosfato de sódio. O sódio, ele não vai sofrer hidrólise, porque o sódio vai fazer parecido, o Na+, ele vai fazer parecido com o potássio aqui, e iria formar NaOH. Então, o Na+, eu não vou colocar aqui, tá? Ele não sofre hidrólise. Mas o fosfato sofre hidrólise. O fosfato com água vai ter vários equilíbrios, né? Ele vai pegar um H+, depois ele pega outro H+, depois ele pega um terceiro hidrogênio, quando ele pegar os três hidrogênios, ele forma o ácido fosfórico, que é um ácido moderado, e aí, se ele pegar três hidrogênios, né, de água ali do ambiente, ele vai liberar três OH-. Então, é um sal básico. Por que é um sal básico? Porque o fosfato sofre hidrólise, beleza? Agora, vamos para o próximo. Sulfato de alumínio libera, né? Primeiro, a gente separa os íons. Alumínio 3+, como que a gente sabe as cargas aqui? Esse 3 vem aqui para cima, alumínio 3+, esse 2 vai para lá, SO4, 2 menos. Ah, e aqui? Todo o fosfato tem carga menos 3, né? Esse 3 vai para lá. E meio que a gente tem que conhecer essas cargas, né? Saber que o sódio é mais, saber que o alumínio é 3+, a gente tem que conhecer isso. Alumínio, pessoal, ele sofre hidrólise. O alumínio em água, ele vai pegar 3OH- e vai formar o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, ele é um hidróxido que não é uma base forte, tá? Ele vai acabar formando um hidróxido gelatinoso ali, vai ter algumas outras coisas para comentar. E aí, nesse processo, se ele formar o ALOH3, ele libera 3H+, né? Vai sobrar 3H+. E aí, esse aqui é um sal ácido, porque o cátion sofreu hidrólise, formou uma base fraca, uma base moderada e liberou H+. E o sulfato? O sulfato não sofre hidrólise. Se o sulfato, se o sulfato sofresse hidrólise, ele formaria o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Se ele formasse o ácido forte, imediatamente ele ia voltar para a esquerda, então ele não se forma e não sobrou H-. Então, sobrou H+, é um sal ácido. Importante aqui, um detalhe legal aqui para a gente na nossa revisão de hidrólise salina. No tratamento de água, é utilizado o sulfato de alumínio. Então, lá no começo, na floculação, como agente floculante, lá no tratamento de água, eu tenho uma aula aqui no meu canal, eu não vou deixar indicado, mas se você procurar, você acha. É aula de química básica, separações no tratamento de água. O pessoal utiliza como agente floculante, coagulante, para formar flocos, acelerar o processo de formar flocos para limpar na decantação, o sulfato de alumínio. Se você, no tratamento de água, está usando sulfato de alumínio, no tratamento de água, o que vai acontecer com essa água? A água, quando você adicionar sulfato de alumínio, vai ficar ácida. Então, veja, por isso que no tratamento de água, até vou colocar a câmera inteira aqui, por isso que no tratamento de água, quando utiliza-se sulfato de alumínio, lá no final do tratamento de água, tem que fazer uma correção da acidez, uma correção do pH. Então, como você usa sulfato de alumínio no tratamento de água, a água fica ácida, por causa do alumínio, que vai sofrer hidrólise, e aí lá no final, eles adicionam alguma base para neutralizar essa água, corrigir essa acidez. Aí pode usar um óxido básico, como, por exemplo, o óxido de cálcio, pode usar uma base que você estiver lá à disposição, por exemplo, numa simulação, você pode usar, por exemplo, hidróxido de sódio para corrigir aquilo ali. Então, tem que fazer essa correção porque você utilizou o sulfato de alumínio nesse tratamento de água. Então, olha que legal aí. Beleza. E, por fim, o sulfato de amônio. O sulfato, a gente já viu aqui, né, sofrendo hidró... é, não, sofre hidrólise. Um outro jeito que você pode fazer é, ao invés do sulfato já pegar 2H⁺ e formar o ácido sulfúrico, seria, por exemplo, ele pegar só 1H⁺ e formar esse aqui, que é o monohidrogeno sulfato. Aí seria o HSO⁴ menos, também não se formaria e também não ocorre. Então, mesmo se você pensar ele recebendo só 1H⁺, como o HSO⁴ vem do ácido sulfúrico, também não ocorre, tá? Porque o ácido sulfúrico é um ácido forte. Então, você pode representar assim também, só pegando... colocando uma água só e não duas, tá? Mas também não ocorre. Se ele formasse o monohidrogeno sulfato, ele já volta para o sulfato. E o amônio? O amônio, ele sofre hidrólise, só que é uma hidrólise meio diferentezinha aqui. Dá uma olhada. Esse amônio, ele é uma amônia, um NH₃, com H⁺ ali grudado no nitrogênio. Esse amônio, ele vai doar um H⁺ para a água e aí vai formar o H₃O⁺, que é o hidrônio. E aí forma a amônia, né, bases fracas, bases moderadas se formam e ficam estáveis ali. E aí, como boa parte do amônio vai sofrer hidrólise e ficar ali estável como amônia, vai ter uma parte de H⁺ que vai para o meio como H₃O⁺. Então, ele consegue acidificar o meio. Como o meio está alcalino, ele vai corrigir essa basicidade com esse O... Desculpa, com esse H₃O⁺ aqui, com esse H⁺ liberado do amônio. Beleza? Muito bom esse exercício para a gente revisar hidrólise salina. Muito 10. Vimos sal neutro, sais básicos e sais ácidos, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário que eu respondo. As pessoas se ajudam aí nos comentários, beleza? Sugestões aí para você. Questão de química inorgânica, caráter ácido, caráter básico, né? É outra questão de correção de solos. Então, essas duas questões são de correção de solos. Enem 2022, segunda aplicação, só que aqui ele usa alguns óxidos. Você tem que conhecer, além da acidez e da basicidade de sais, conhecer a acidez e basicidade também de óxidos. Maravilha? Então, essa questão. E essa daqui do Enem 2019 PPL também é da calagem. Então, você adicionou carbonato de cálcio. Porque como é que esse carbonato de cálcio vai fazer ali? Só que aí vai ser o contrário do que a gente fez aqui. A gente tem um solo ácido e a gente quer adicionar uma base. Então, dá uma olhada nessas duas questões que você mata tudo de correção de solo, beleza? Muito 10 esses dois exercícios para enriquecer e complementar o que a gente viu aqui. Vamos continuar?